Olá, João Jorge, esse é um modo de olhar, moço. O que é o modo de olhar? O modo de olhar é uma maneira nova de olhar as coisas e quem sabe de uma maneira nova de ver as coisas, as coisas mudam. Porque quando muda a maneira de olhar, muda tudo. Nossa, que complicado isso, pelo amor de Deus, não estou entendendo, Lufas. Bom, vamos lá a uma maneira de olhar bem diferente. Uma empresa mandou duas pessoas, uma empresa de calçados, para um vilarejo lá distante na Índia. E esses dois vendedores chegaram. Um deles chegou no aeroporto, olhou para o pé de todo mundo e disse assim, não sei não. Pegou o telefone, passou a mão no telefone, ligou para a empresa dele e disse, alô, não vai dar certo, nós não teremos sucesso aqui, ninguém usa sapatos. E desligou o telefone. O segundo vendedor chegou no mesmo lugar, no aeroporto, olhou para o pé de todo mundo, olhou para cá, olhou para lá, passou a mão no telefone, e ligou para lá e disse assim, alô, nós estamos ricos, aqui ninguém usa sapato. Deu para perceber esse modo de olhar diferente desses dois vendedores, como a empresa passou de uma empresa falida, sem sucesso naquele mercado, naquele vilarejo, para uma empresa próspera, completamente engajada dentro daquele vilarejo, no mesmo segmento, a mesma empresa, na mesma época, dois humanos, duas maneiras diferentes de olhar. Porque a vida é um modo de olhar, moço. Então, fica atento no seu modo de olhar as coisas, porque quando você muda a maneira de olhar as coisas, você muda a vida que você está vendo. Presta bastante atenção. Você está gostando dessa brincadeira? Quer entender um pouco mais disso? No final desse vídeo, ou em cima ou embaixo, eu nunca sei direito se é em cima ou se é embaixo. Bom, em algum lugar você vai achar um vídeo. Clica nesse vídeo, clica nesse link, não era o vídeo, clica no link e a gente vai se conversando. Se inscreve, eu vou mandar informes, estudos e você, quem sabe, vai entender melhor como é que funciona esse modo de olhar, moço. O que o Caipira da Roça tanto diz, tá bom? A vida é modo de olhar. Um grande abraço e a gente se vê. Gratidão.